Me diz uma coisa, soldado, você está feliz pela vitória do Palmeiras? Ah, olha, senhor, eu sou só paulino, né? Bom, pelo menos não é corintiano. Eu não admito corintianos no meu batalhão. É, senhor, a gente perdeu pra eles, né? Então a gente achou que você tinha que ganhar mesmo, né? A gente ficou até feliz com isso. Então soltaremos o rojão juntos. Aí, ô, Pimpolho. Oi. Me passa esse rojão aí. É, mas, senhor, isso aqui é uma lança. Eu sei que isso é uma lança, mas eu quero transformar isso num rojão, pode ser? Mas, senhor, o Felipe primeiro foi expulso. É, ele foi expulso. Mas não foi culpa dele, ele foi apartar uma briga. É, mas foi ele que começou, né? Não me importa quem começou. Agora, você pode me dar esse rojão? É, ainda é uma lesta, senhor. Se tu não quiser ser despedido, ô, caralho, eu chamaria essa porra de rojão. É, tudo bem, então, aqui está o rojão. Finalmente, porra. Hoje a mancha verde vai comemorar pra caramba. Ô, Simone, põe o hino do Palmeiras. Vamos ver. E nem que a lança virou rojão mesmo, rapaz? Quando surge o avivê verde imponente. No gramado em que a luta o aguarda. Aqui é verdão, porra! Puta, que pariu. O rojão é azul? Ô, caralho. Pega outro aí, ô, pimpone. É pra pegar outra lança?